E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser que mais um vídeo de GTA 5 online dessa vez, galera, é mais uma última equipe sobrevivente. E essa daqui é a Deadly Buzz Run Part 2. A parte 1 eu não fiz ainda, eu devo trazer depois. E eu queria pedir desculpas porque nesse vídeo aqui meu microfone ficou um pouco estourado, então eu deixei ele mais baixo pra não ficar aquele negócio chato, né? Aquele estouro chato pra vocês ouvirem, beleza? Mas é, acho que dá pra escutar de boa. E quem tá jogando aqui comigo é o Quinones e o Panda, beleza? Então é nóis e bora pro vídeo, galera. Tá ouvindo, né, Quinones? Ih, rapaz, olha o time, hein? Olha o time, hein? É esse, hein? Agora a gente perde, hein? Porque olha quem tá no nosso time, Panda. Cara, eu vou postar 10 mil agora. Peloto de fuga? O time deles tá o Mark, o Lance, o Orsers e o Vital. Vital, 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 Vital. Ih, rapaz, a gente tá no time 2? Não, a gente tá no time 2. É, normalmente a gente tá no time que vai correr. Vixe. É, a gente cora, hein? Tem um colete aqui em cima. Eita, pô. Vai subir aqui, eu acho, já. Caraca. Olha que viagem isso aqui, mano. Ih, caramba. Escutei bala, hein? Eu escutei foi o cachorro do Quindinho latindo. Bala não escutei, não. Sacarando ainda. Caraca, velho. Caramba. Ai, não, não. Quase eu caí lá embaixo. Cuidado, hein, pão. Não tô menor de que tá os caras ainda. Caraca, tem avalanche ali ainda, mano. Olha ali. Tem um... Ih, caramba. Eu vou pela direita. Eu vou pela esquerda aqui. Ô, louco, bicho. Eita, eita. Tá vendo nós já, véi? Já? Ai, ferrou. Quando passa no ônibus. Ai, meu Deus. Eita. O ônibus de cima aqui? É, quando passa bem no ônibus, tá ligado? É, me viram, me viram. Derrubaram o caminhão em cima de mim, pô. Pula aqui no buraco. Isso. Nossa, ele cai em pezinho, mano. Que isso. Cara, velho. Tô subindo isso aqui, mano. Aê. Tô subindo, tô subindo. Só tava seis dois. Pô, louco, mano. Você morreu já, Quinhones? Eu morri. O cara derrubou um caminhão em cima de mim. Pô, mas o que vai acontecer aqui se eu conseguir subir? Vai, 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 Juan. Vai que é nóis. Eita, essa moto aí. Isso, é, é, é. Aí é o confusão. Boa. Ai, tem que subir aqui. Tem um monte. Meu Deus. Estão metendo bala. Ai, caiu de cara. Nossa, velho. Tem que descer aqui agora? Tem, tem. Tem uma setinha ali. Caralho, que doido isso aqui, mano. Os caras atiraram na hora certa. Nossa, olha isso aqui. Que loucura, bicho. Olha aqui onde é que eu tô caindo. Eu tô vendo, cara. Olha isso. Ai, vai morrer. Ai, nossa. Metiu o crânio aqui. De mau jeito, hein. Meio muito, né. Ai, caiu de mau jeito aí. Deu tem que ir agora. Ah, tem que escolher do lado. Tanto faz. Tanto faz. Tem que entrar no ônibus, é, né. Vai, é, é. De novo. Cuidado, que os caras te ver. Vai, 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 vai. Ai, corre, 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 corre. Corre que tá vazado. Eu acho que eles não estão te esperando. Ai, meu Deus. Espero que não. Caraca, velho. Que louco isso aqui. Ai, me acertaram. Ai, no tanque. Ai, no tanque não, é muito favorável a bala, velho. Não, 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 eu vou morrer. Caraca. Eles não miraram, não sei se... Onde é que eles são? Você. Após de você. Após de você. Ali? Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Ali, ó. Acertaram. Como é que atira com o tanque? Ah, ali. Caraca. Ficou muito fácil, já era. Caraca, velho. Que maneiro isso aqui, velho. Curti, hein. Agora a gente atira. A gente tem uma cuidado, é que se os caras chegarem no tanque... Você viu, né? Todo mundo de uma vez. É uma só. Uma só. E é pequenininho o campo dos islaques. Olha que maneiro o lugar ali, ó. Eita. Cadê? Cadê as... Ah, já tô caro. Ih, 10 balas só. Onde é que eles começam? Lá em cima. É 10 balas. Onde é que eles começam? Ah, eles estão subindo aqui, ó. Eles estão assim embaixo, tá, gente? Ali no start, ó. Ah, é verdade. Eles vão sair pro lado, cada um de um lado. Mira cada um de um lado aí. Eu vou no lado direito. Eu tô mirando no lado esquerdo. Peraí, eu vou no teclado e mouse aqui. Ali. Tá lá, o cara lá, olha lá. Atira. Tão na esquerda, tô na esquerda. Nossa. Acertei. Acertei. Boa. Moleque, matei fácil aqui. Mais um ali, ó. Aí, matei. Mata. Caraca, ele bugou ali pra mim. Ah, tá subindo, hein. Subindo na esquerda ali, hein. Vai passar no outro ônibus ali, ó. Só tá ele vivo. Olha lá, lá. Ó, Vitão. Eita. Ele tá bugadão, mano. Olha ele teleportando, cara. Ele vai subir. Por isso que ele já demorou... Olha, ele caiu ali. Bugou, se ferrou. Ah, gente. Por isso que ele tava demorando um ano pra começar o negócio. Ele tava zoadão. A internet dele tá mó ruim. Pô, ele tá subindo? Pô, ele tá subindo. Como é que derruba os parados? Atira neles. Derruba os ônibus. Derruba os ônibus. Ih, a munição vai acabar. Ah, mas é que eles nascem mais no chão. Beleza. Será que vai derrubar eles aí? Caraca, matamos. Boa, time. GG. Mandou fácil. Tamo na vantagem, hein? Pô, a gente como sniper, hein? Tá fácil. Você subindo no tanque mó devagarzinho. Ninguém atirou. Fiquei assim. É, então. Eu também, tipo... Como assim? Será que eles não tinham visão dali, não? Pô, eu tô dentro do chão. Eu tô vendo. Você errou, eu tô dentro do chão. Aí. Caraca. Eu não tô mais não. Ih, os caras... Os caras já tão atirando já, velho. Caraca, velho. Deixa eu esperar eles irem na frente pra não atrapalhar. Ah, eles tão atirando porque eles enxergam meio bugado também. Ih, gente. Uhum. Eu tenho a hora de passar desse ônibus, cara. Eu tô com o maior pressentimento dessa vez, cara. Vai na frente, né? A parte da avalanche, acho que a gente pode esperar um pouquinho. Vai alguém na frente. Vou na esquerda. Vai, vai, vai. Então vamos lá, panda. Uh! Corre, 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 corre. Eu já tô meio tiro, velho. Ai. Eles tão focando no quinhones, eu acho, hein? Ai, me acertaram. Me acertaram duas vezes aqui. Nossa, quase, velho. Ih, em cima agora também, ferrou. Quem vai? Tá me empurrando, velho? Eu vou... Ai, tô meio tiro, tô meio tiro, meu Deus. Colete, colete. Pula no buraco. Isso. Boa. Ai, aqui eles me enxergam, né, mano? Tem isso também. Caraca, caraca. Eu tô indo. Ah, me acertaram, velho. Na balança, espera. Espera aqui embaixo, assim, ó. Mas é que eles enxergam o nosso pé. Ai! Meu Deus. Corre, panda! Não, velho. Ai, morri. Eu tô vivo ainda. Eles tão me vendo. Corre. Nossa. Ixi, já era, velho. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Que louco isso aqui, velho. Vai lá, vai na fé. Ai, tá caindo mais um, panda. Mais dois. Ai, morri. Morri no mesmo lugar. Morri. Não, morreu, não, morreu, não. Mantenha aí. Mantenha esse lado. Nossa senhora. Mais um, mais um. Mantenha esse lado, vai. Ai! Mantenha esse lado, mantenha esse lado. Caraca, velho, que viagem. Entra nessa porra, logo. Rápido, rápido, rápido. Você tá doido? É aqui mesmo, lá. Ixi. Nossa, caiu tudo. Mas é, o negócio era isso mesmo. Ai, vai lá, vai lá, vai lá. Caraca, velho. Que maneiro isso aqui agora. Imagina eu ganho de novo, velho. Ai, não. Vai, vai na fé, vai na fé. Opa! Eita! Que barulho é esse, mano, de... O quê? Ai, as duas ongues. Ih, cara, eu meti a nuca no... A bochecha no chão. Pega a vida. E agora? Agora tem que ir no ônibus. Meu Deus. Pelo mesmo lado que antes deu sorte, hein. Gol, 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 gol. Vai, vai, vai. Nossa, ele já jogou o ônibus já. Já jogou o bagulho ali, ó. Deixa cair, deixa cair. Ai, ai. Nossa, mãe. Não, não. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Ai, caramba. Vai, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Vem cá, aperta o quê aí? O quê? Não, era só pra você escorar ali. Eu também, mano. É, precisa escorar um tempinho. A gente não enxerga que não. A gente não enxerga que não. Ah, pode crer. Opa, meus amigos. Adeus, mais uma vez. Foi um prazer. Eita. O que você tá fazendo? Olha os caras se matando ali. O negócio só tirou errado. Ah lá. De novo você acertou a virada. Aê. Caraca, eles estão caindo, velho. Ah, posso dar resírio ótimo aqui. Eu matei eles lá embaixo. Estão tudo idiotas. Tá bom, ganhei de novo. Ah, moleque. Foi até o final de novo. Você é louco. Gostei, gostei, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein, time. Agora no teclado e mouse, né? Só tiro na cabeça. E se não for de revólver o quê, Kenjin? O quê? Obrigado. E se não for de revólver o quê? O quê? Eles vão nascer lá de baixo, né? O Kenjin fica na minha frente no início. Que saco. Ah, eu cheguei pro lado porque o Juninho tá na minha frente. Vamos pro lado. Ah, vou mirar na esquerda aqui, hein. Eu tô na direita, hein. Ó, na extrema esquerda você fica esperto, hein. Porque eu não tô conseguindo eu acertar porque você tá na frente. O problema é que eles têm um fantasma no time, né? Fica na sua frente aqui, ó. Eles têm um jumper no time deles, é? Ah, é verdade. O cara fica teleportando. Pô, já caiu, ó. Não, ele tá fora do radar. Olha lá. Olha lá. Saiu na direita. Deixa na direita. Matei. Ah, eu não matei. Deixa na direita aqui. Caraca, eu acertei o cara, velho. Olha lá. Ó, vai subir aqui também, hein. Tem um que subiu aqui, ó. Caraca, o cara se passou, velho. Acertei um. Acertei dois, hein. Acertei dois. Só não foi na cara. O cara travou ali. Eita. Ó o Kokoro. Boa, boa. Mata o lance. Ah, ele tá travando também, mano. Nossa. Porra, velho. Os caras estão com lag. Ali embaixo. Mata, mata. Ah, eu acho que ali eles estão tampados. É, acho que ali eles estão analisando. É verdade. Joga ônibus. Boa, boa. Joga primeiros da linha da frente devagarzinho. De um lado, do outro. De um lado, do outro. De um lado, do outro. Não, vai tudo junto. Vai esmagar eles, ó. Tem mais um ali. Ali também acho que dá. Não dá não, dá não, né. Fica esperto. Fica olhando aí, hein. Ih, acho que alguém morreu, hein. Não? Não, levou um. Levou um sim. Tem só um. Tem só um. Ai. Caramba, quase que eu fui. Sobrou só um. Tem mais ônibus ali, né. A gente nem derrubou. O cara lá em cima. Ali, ó. Onde é que você tá vendo? Ah, tá. Achei. Tá na direita ou na esquerda? Ele tá onde, Quindim? Ele tava lá em cima. Ele tá descendo. Ah, tá. Agora ele desce naquele lugar todo zoado e vai sair nos ônibus ali, ó. O direito ou a esquerda? Tem que ficar vendo. Acho que ele... Até agora nada. Nossa, velho. Esse barulho de explosão são dos ônibus caindo lá embaixo. Toma ali. Esquerda, 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 esquerda. Já derruba os busões, velho. Vai, 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 vai. Opa, opa. Achei acertando, hein. Não, acertando não. Não, ele tá ali, ele tá ali. Hum, droga. Ai, entrou no tanque. Ferrou, ferrou, ferrou. Sobe aqui, sobe aqui. Alguém matou ele, hein. Você consegue pegar? Ele tá ali correndo ainda, velho. Ele virou, ele virou. Não, ele virou o tanque. Já vai atirar. Ai, meu Deus. Ai, ferrou. Ai, caraca. Carreando. Caraca, ele mandou bem agora. Rodada perdedor. É a verdade. É, eu tô bugado no chão aqui agora de novo. Também. Que eu, meu cara é muito lindo, velho. Na moral. Nossa. Eu fico com inveja da beleza dele, velho. Será que eu vou pelo lado esquerdo de novo? Tá me dando sorte, cara. Eu vou pelo direito dessa vez. Eu vou mudar também. Vamos pelo lado direito agora, panda. A gente tá ganhando muito já. Que isso, né? Vamos deixar o Kinderson ganhar. Ah, mas não quero ir na frente, não. Eu vou. Então vai lá. Vocês vão de que lado? Direito? Vou direita. Vai lá, rabinha. Eu já vou correr, já. Ai, ai. Ai, passa um tiro do meu lado aqui. Ai, só tem uma bala em mim. Ai, nossa. Tomei três tiros de uma vez aqui e não morri, velho. Tomei um só. Eu vou morrer, panda. Tô sem HP. Vai, vai, vai. Vai na fé. Ai, meu Deus. Caraca. Acelera, acelera. Tô tomando um tiro e já era. Ai, morri de queda. Quase, velho. Pega a vida aí. Preciso de mais. Alguém está caindo ali. Tô aqui, tô aqui. Vamos lá, time. Ai, um ônibus. Não. Não. Ah, me pegou. Não, não. Tô vivo ainda, tô vivo ainda. Não cai lá embaixo. Já era. Cai lá embaixo. Ai. Ah, não. Meti o crânio na parada ali, velho. Poxa vida. Eu dei mole. Agora eu fui afobado. Esqueci do busão. O Juninho está vivo ainda? Ih, só o Juninho. Vai, Juninho. Juninho vai depois da avalanche. Vai, Juninho. Tem nem mais ônibus para o Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Tem como você falar para a equipe, tá, Pando? Eu acho que é o Y. Não, o cara vai mandar para todo mundo. É o Y. É o Y. É o Y. É o Juninho. Tem que subir no ônibus, Juninho. Isso. Pulo, pulo, pulo. Nossa, agora é a parte da quicada, lá. Ele quica, ele quica, ele quica. Os caras estão derrubando os ônibus ali, não sei porquê. Vai só ajudar o Juninho. Porque, né, não vai ter nada para impedir ele. O Juninho parece com o Esque do Resident Evil. Nossa. Nossa, é verdade. Nossa, ele caiu de queixa ali, velho. Meteu a beita no chão. Agora, hein? Não, 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 ônibus, ônibus. Isso, isso, rapaz. O Caju. Achava que ele ia se... Que isso, ele vai conseguir isso, velho. Vai por baixo. Isso. Corre, corre, corre. Acelera. Ai, rapaz. Acelerou, 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 acelerou. Acelerou, meu carasco. Tá aí, o Buzão. Nossa, quase. Dano no tanque, dano no tanque, dano no tanque. Isso, boa, boa, boa. Aê, ônibus. Nossa, boa, boa. GG. Só entrar. Só entrar. Tá vendo? Tem visão para eles, não, lá. É. Dá uma ré. Rapaz. Ah, nem precisou. Ah, né. Caraca, nem precisou. GG, GG. GG, easy. Caraca. Olha, eu podia ter feito isso também, velho. É verdade. O quê? Derrubar os ônibus que fica em cima deles. Ia ser muito mais legal. Aê, boa. Ganhamos, ganhamos. Caraca, hein. Curtíssimo, olha. 24 mil. 7 mil de RP, velho. 7 mil de RP. 8 mil eu ganhei, cara. Caraca. É porque eu acho que eu me matei essa última agora. Ó, o Juninho foi o melhor do time, hein. Que isso, hein. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou e quiser ajudar, deixa aquele gostei. Porque vai me ajudar bastante. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.